Oi estrelinhas, tudo bom com vocês? Vocês sabiam que qualquer pessoa pode ser artista? É só praticar muito e saber as combinações das cores. E as combinações das cores, hoje aqui, eu vou te mostrar. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Então, gente, eu já tô aqui com o meu avental e com meus pincéis. E aqui, nas cores, temos vermelho, verde, azul e amarelo. E vocês vão ver aqui que com só isso a gente vai conseguir fazer muitas coisas na obra. Então, gente, agora é azul mais amarelo. Azul mais... Tá bem, gente. Aqui. Então, vamos lá pra próxima cor. A nossa segunda combinação é... Vende mais... Vermelho, que dá a vermelha, vermelho. Marrom escuro. Então, gente, como eu tive a nem ver... Verde mais vermelho, deu marrom escuro. Ou pinta. Então, gente, viu como dá dando certo a nossa combinação de cores? E agora vai ser vermelho com amarelo. Que vamos ver o que vai dar. Vermelho com amarelo. Vamos ver, vamos ver. Deu laranja. Então, gente, como vocês viram vermelho mais amarelo, deu laranja. Então, gente, tá dando muito certo. E nessa combinação de cores, a gente vai ser vermelho mais azul, que vamos ver, vamos ver. Vai dar roxo. Deu roxo. Gente, pra quem não sabe, roxo é minha cor preferida. E, gente, tá dando muito certo. Então, nessa combinação foi vermelho mais azul, que deu roxo. Roxo. A nossa quinta combinação vai ser amarelo mais verde, que vamos ver o que vai dar. Amarelo mais verde, que vai dar. Deu verde. Verde claro. Ah, pra mostrar de novo, vai ser amarelo mais verde, que deu verde claro. Então, gente, agora chegou a parte que eu mais queria, que é desenhar. Mas deixa eu pensar de onde eu vou desenhar. Não, 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 Bia. Agora essa parte é surpresa. Tá vendo esse potinho verde aí? Tô. Aí tem várias coisas pra você desenhar. Você vai pegar um e a gente vai ver o que você vai ter que desenhar. Meu Deus, o pior é que não é, que é a verdade, que tem um monte de papelzinho aqui, né, gente? Mas o bom é que a gente já tem um par de paleta, então vai ser muito mais fácil de desenhar. Meu Deus. Urso. Hum, urso? Vamos ver como a Bia desenha o urso. É aquele urso grande, em pé? Sim. Ah, tá. É. Precisa de um pouco de imaginação pra perceber que é um urso grande. Mas tá bom. Ué, você sempre fala de braço, precisa de imaginação. Isso, verdade. Tá. É. O que é que é isso? É assim. Ah, tá. Entendi. É assim o bracinho? Vamos lá. Vamos pra mais um. Deixa eu ver. Gente, ela tem que melhorar um pouquinho, né? Que isso aí a gente tem que ter muita imaginação pra conseguir ver o urso. Ué, eu sempre falo que precisa de uma grande imaginação pra desenhar. Mas cadê aquele urso? Eu já vi ele quando volta. Hum, será? Vamos ver, vamos ver. Pega isso aí pra ver o que que é. Aí. Tem dois de uma vez. Vamos ver. Auto-retrato. Auto-retrato. Você vai ter que desenhar. Me desenhar? Você vai desenhar um de vocês? Aí não é auto-retrato. Aí é um retrato. Não é retrato. Você falou especificamente que tem que ser um auto-retrato aqui. Não, auto-retrato é o seu retrato. Mas você não explica se for o que tem que ser. Ah, entendi. Vai ficar mais fácil pra você? Você vai querer desenhar quem? Eu sou. Rápido? Mamãe. Ai, gente. Imagina como vai sair isso. Sou melhor auto-retrato do mundo. Vamos ver aqui. Tanto faz. Me despego um pouquinho mais pra você ter. Pode segurar o coisinho aí perto. Essa é a minha cor? É a única que tem pra hoje. Entendi. Eu amo. Tem aquelas cores, assim. Mas é melhor. É o auto-retrato. É um retrato. Então faz o rosto primeiro. Eu tô fazendo o rosto. Eu tô fazendo o rosto. Eu tô fazendo o rosto. Ah, eu tenho que ficar parada? Eu tava fazendo o seu Konami. O quê? Eu vou dizer, essa mão vai ser meio... Ah, essa mão assim? Não, você tava assim. Ah, tá. Entendeu? Você não falou que eu tinha que ficar parada. Essa artista é muito difícil, gente. E aí? Tá gostando, mãe? Tá ficando lindo, filha. É assim, é um auto-retrato abstrato, né? É, abstrato. Entendi. Minha lindeza da coisa é abstrata. Entendi. Eu sempre faço coisas abstratas. Fica mais fácil, né? Você acha que eu quero dar tudo mais fácil? Pois você tá muito enganada, menininha. Hum. Eu não sei qual o pincel que eu tenho que usar. Agora! Faz o cabelo. Não, faz o cabelo solto. Faz o cabelo solto. Não, deixa eu ver qual é a cor do seu cabelo. Castanho. Quase preto. Mas eu tenho que ver a cor, porque... Ah, pode fazer malão. Como a mãe pelos olhos de uma filha. Ué! Linda! Gostou? Adorei! Amei! Vamos para um outro desenho? Vamos. Muito bem! Vamos para a mãe. Lindo! Tá lindo! Pela sua cara. Olha o coraçãozinho para você. Quero ver o próximo. Vamos ver. E aí, olha você de primeiro. Avião. Avião! Ela tá muito bem. Por isso que ela não é minha vida. Vai lá. É aqui. Você tá se divertindo, filha? Como? Você tá muito concentrada. Você não é assim. Você tá muito concentrada. Mãe, você não tá aqui na verdade. As suas estrelinhas não vão entender nada. Tão achando você aí muito quieta. Deixa eu ver o que que, como que tá aqui, vendo aqui. Tá ótimo. Me deixa, mas aqui. Aí eu fiz uma pontinha. Olha só, agora para você liberar a sua, a sua parte artística que você tá doido. Você pode fazer um desenho livre. Sem precisar pegar no negócio. Faz um desenho para a gente finalizar esse vídeo. Um desenho livre. Bem legal. Deixa eu ver uma coisa que tem que me brilhar aqui. Já sei. Vai ser uma borboleta. Vambora lá. Uma borboleta vem de mundo, tá? Olha só. Esloja bonitos meus desenhos. Aqui. Eu toque finalizinho aqui. Agora pintar. E agora para o toque finalizinho. É, Bia, agora é terminar o... Deixa eu ver. Acabou a borboleta? Não. Não? A borboleta ficou show, hein? Que linda. Tudo oceano vendo o meio que não vai ser ano. Vai dar aquelas gotinhas. Gostou? Então, gente. Eu acho que por enquanto acabou. Agora vocês tem que soltar sua criatividade. E fazer um desenho também. Que os 10 melhores vão... Eu vou respostar lá no meu Insta. E me marquem. Então, fica ligado aqui no canal. E assim, vê o sininho. Para não perder nenhuma das notificações. Tchau. Tchau.